Abertura 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 Olha lá, tá vendo? Aquele elevado é tão rápido, fácil. Ele tá fazendo de pagar. Aí, ó, tá vendo? Uuuuh! Tem a mais uma balada pra ver. Uuuuh! Uhuuuh! Eee, né? Eee, né? Eee, né? Você tá gostando, né? Eee! Uhuuuh! Eee! Eee! Eee, eee! Eee! Ei, 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 ei Só sumiu Vamos lá, gente, todos os sortos Vamos lá, gente, todos os saltos Vamos lá, gente Vamos lá, gente Pessoal, pessoal Pessoal, pessoal Dando da pista Tomar muito o lugar Música 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 O que foi que você jogou? Procurar a falta Olha, velho Cara, é pesquisa, mano Cara, aqui tem experiência, tá? Não, não, não Aêêêêê! Aêêêêê! . . . . . . . . Eita! 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 T knocked on a vídeos- Eita! Paralelado E agora eu trouxe a nossa verdade, eu estou por ela, Zé Carlinhos. Só uma mensagem, meu Deus. Agora eu visitou! Essa domininha, um coronel, você tem que passar. Mas se você não passar... Se você não passar, você vai vir aqui, você vai vir aqui, você vai vir aqui. É verdade! Só uma vez que você não passar, eu vou ficar com a minha casa. A minha casa, eu vou ficar com o meu pé. A minha casa, eu vou ficar com a minha casa. Eu vou ficar com a minha casa. Celso não quer pra não Celso que tá bom Viu, cê tá bom Isso que tá mais Viu, viu Aaaaaaah Não dá um Isso é forte Certo 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 Ó Tá bom Caralho Caralho Ele vai Ele vai Ele vai Ele sai 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 Ele sai